Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça, vira, desanda Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Quiaca todo dia, cabo branco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas o pilantra foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Aqui é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Subi chegar na humildade, pá Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Irmãos de atitude, moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro, doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios, fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é óbvio Estar em cana é embaçado Quem nunca esteve, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Jogue o dado, em quem confiar Quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus, pra te proteger Fulano, entra aqui, pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar Já foi, maluquinho, primário É cruel, sentirá o gosto amargo do fel As grades, te fazem chorar A saudade na direta, vem te visitar É difícil ter, a mente sã Detenção, pior que o Vietnã Um cristão, me ligou, pra me dar uma ideia Disse pra mim, que Jesus tá a minha espera Disse também, pra eu mudar de vida Aí mano, eu não me escondo atrás da Bíblia Sou quem sou, assim sigo em frente Deus está comigo, não preciso vir a crente Nada contra quem é, na fé Mas tem canalha que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi, injustiças aqui Humilhação ali, cadáveres sangrando Perto de mim, obrigado meu Deus Por me guiar, só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia, incômodo do inferno Seja no outono, no inverno Sem amnistia, todo dia é foda Cadeia, aí maluco, tô fora Continuar no crime, não tô afim Não quero mais, essa vida pra mim Num pássaro voando, enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Na paz, sigo sempre mais Pena que esta ideia, pra você tanto faz Escutá-la ou não, qual a diferença? Representei, não tive recompensa Se o conselho fosse bom, não se dava Dos pra cego, que piada, e mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo, seu próprio inimigo Termino por aqui, espero que me entenda Pra que depois, não se arrependa É tudo no seu nome, decide aí Escolha seu caminho, o exemplo tá aqui Obrigado meu Deus, por me guiar Só em ti, tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa para minha velhice Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento Ok Obrigado Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, escuta aí Ao contrário do que você queria Tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou vaso ruim de quebrar Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso como um eclipse É, seu pesadelo tá de volta No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver, por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda Se não embaça Tem que ser